E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Estamos aqui, Colatina, é a cidade Estamos bem perto do centro Vou mostrar pra vocês ali, é o fórum Mas depois dessa praça é o fórum E ali, mais nessa rua atrás, é a prefeitura Prefeitura de Colatina Vamos que vamos então Mais uma entrega feita aqui Aqui tem que chegar cedo Porque é meio... Chegar meio tarde aqui é ruim de estacionar Daí cheguei, era mais ou menos umas 5 horas da manhã Chegamos aqui E agora são 7 e pouquinho Agora é 15 para as 8 O cliente recebeu e vamos embora, né? Vamos que vamos Vila Pavão É o próximo CEP Última entrega Última entrega Depois de rodar 3.200 km Fazendo entrega Pode ver, ó As caixas Os caras deixam tudo na calçada ali, ó Vão descarregando O trânsito aqui é meio complicado Meio complicado, meio estranho aqui o trânsito É... Tem que ir pra lá Porque aqui, ó Tem a rua Nossa O cara não conhece a cidade, né? A esquerda é quem vai Vai entrar pra lá Pra rodoviária, né? Vão que vamos Então, chegamos Era 5 horas da manhã ali Praticamente E... E agora já estamos saindo, ó Já estamos indo O cara chega cedo Pra arranjar lugar E o cara da loja ao lado Ficou bravo Porque tampou a loja dele, né? A carga e descarga Era na frente da loja do vizinho, né? E o cara ficou bravo Eu falei pra ele Não posso fazer nada Carga e descarga Fica em frente à tua loja O que eu posso fazer, né? O que a gente pode fazer, né? Não podemos fazer nada Tem que reclamar pra prefeitura Tem que ir lá na prefeitura E falar, né? Ó, não quero esse carga e descarga Frente à minha loja, né? Daí o que acontece? O dia que chegar uma mercadoria pra ele Loja dele É um... Acho que é uma loja de imóveis Um mercadinho, sei lá O dia que for chegar alguma mercadoria pra ele Daí ele vai ver o que é bom Vai ver o que é bom O cara tem que entregar A mercadoria Andar um monte com a mercadoria dele Pra acabar, né? Como o senhor sabe reclamar do caminhão Caminhão não pode entrar Caminhão não... Não entra aqui Não entra ali, né? Pra acabar Vamo que vamo Gostei da cidade? A cidade é morro Daí tem o Rio Doce que corta ela E tem os morros aqui, né? Então é... É meio... Ruas apertadas É meio complicadinho, né? Ruas apertadas, né? Por causa do... Tem muito morro Aquela coisa toda Olha o Rio Doce ali, ó Passando ali, ó É? Ah, é o Rio Doce A gente vai passar por cima dele depois Aqui de novo Vai ajudar Vai ajudar Olha o trânsito interrompido Ah, porque não põe uma placa lá embaixo Fazer a volta aqui Ó, fera Passa aí lá na... Na rodovia Sai lá também? Sai lá também? Segunda direita aqui pra lá Sim Sai lá? Sai lá? Beleza então Beleza então Não entro nela Beleza É mais espaçoso lá Ah, beleza então É galera É coisas da vida aí, ó Né? Eles não informam lá na frente Não informaram que não passava Aí acontece isso O cara vem, o cara não sabe, né? Porque pra entrar A gente entra lá pela rua de baixo Por essa coisa Onde ele falou ali mesmo Eu entrei lá por baixo, né? Beirando o rio E... Passa aí Eu vim pelas placas, né? Agora eles não informam Com as placas aqui Que a rua tá fechada, né? Pra acabar É, tem que ir naquela rua ali, ó É, tem que ir na rua Segundas direita, hein? Segundas direita Isso, vamos conhecendo aí, ó Vamos conhecendo aí Um pouco de Colatina Espírito Santo aí, ó É, deu mal A rua é aquela Que a gente tem que cortar Vim por aquela rua ali, ó Ah, é aqui, ó O batalhão que ele falou Só o louro Grande frentista Gente boa pra caramba Explicou certinho, ó O que eu dizia, hein? Aí que eu deseia Quem sabe, sabe Aí, ó Rio Doce Rio Doce Esse rio aí Recebeu bastante Poluição lá da Da barragem Que estourou lá em Minas, lá Eu vim por aqui, ó Pra ir lá pro centro De manhãzinha Eu vim por ali, né? Nossa Será que tem ali Recolir Ah, autoescola Galerinha fazendo o teste aí Olha, foda, né, cara? Vai fazer o teste Tem 300 cabra aqui Olhando, olha Sacanagem Tem uma praça legal aqui, ó Teste pra carreta Ai, é Muito fácil Até só o louro Tem uma ponte ali Uma ponte bem no centro ali De Colatina, né? A gente podia ir Dava pra ir por ela Só que não pode Não pode caminhar O caminhão tem que dar Essa volta inteira Aqui, ó Dessa volta inteira Acabar O rio tá bem Bem seco, hein? O rio tá bem feinho Bem minvado mesmo, ó Cheio de banco de areia ali O rapaz tava me dizendo aí Que faz um bom tempo aí Faz um mês Que não dá uma chuva boa mesmo, né? Que não dá aquela chuva De encher barragem Faz mais de um mês Tanto que lá em Vitória Cariacica Viana Lá tá Tá tendo racionamento De água, né? Tem lugar que só tem água Só vem água de madrugada Só de madrugada A região do centro É durante o dia, né? E os bairros É durante a noite Sacanagem, né? Podia deixar um pouco Tipo, ó Da meia-noite Ao meio-dia Nos bairros E do meio-dia À meia-noite No centro, né? Ou o contrário, né? Apesar que Apesar que o povo que trabalha Geralmente tá tudo no centro, né? A região central É onde o povo Sempre está Mais trabalhador O vídeozinho vai ficar grande Vai ficar grandão Vamos ver se dá pelo menos uns Uns 15 minutos, ó Caraca, vai gastar Caminhões E ônibus Faixa obrigatória Da direita Ah, tem que fazer o retorno Lá por baixo, cara Sacanagem Vou fazer o retorno Cara, do carro ali, cara Você ficar esperando Alguém parar pra ele Tá na merda Que enfia na cara Então é isso aí, galera Aqui vai estar tudo parado aí Vamos ficando por aqui E Tudo de bom